Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje eu farei mais um unboxing surreal da nova edição de O Hobbit, ilustrado por Alan Lee. Vamos conferir os detalhes dessa edição especial! Semana passada eu fiz uma visita à editora HarperCollins Brasil e ganhei um exemplar de O Hobbit com ilustrações de Alan Lee. Então esse exemplar veio embalado em plástico ou com plástico, mas não dentro de uma caixa. E eu não desembalei o livro para fazer esse unboxing, que na verdade será mais primeiras impressões e review com vocês. Essa edição possui o mesmo texto de O Hobbit, basicamente as diferenças são as ilustrações de Alan Lee ao invés das ilustrações de Tolkien. Ela foi lançada no exterior em 1997, o que rendeu a Alan Lee o prêmio Tesley, por melhor ilustração interna. Mas essa edição chegou ao Brasil só agora, em setembro de 2022. Para conhecer a biografia profissional de Alan Lee, vou deixar o link no final do vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo, dá aquele joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. Para saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. Eu quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. Bora lá galera, torne-se membro do canal Bolseiro, só tem vantagens. Sem mais demora, vamos ao unboxing. Então como aqui é só tirar do plastiquinho, tá fácil demais. Esse aqui foi o mais fácil de todos. Vamos ver juntos, conferir juntos. Vou tirar essa tesoura daqui, não serviu de nada. Vamos conferir juntos. Essa capa ficou maravilhosa. Olha só, hot stamp aqui, dourado. Tem um alto relevo no nome do token. O Bilbo aqui em bolsão, né? Na porta aqui, na frente da porta de bolsão. Olha só, a lombada também, hot stamp em dourado. Tem o hobbit, né? E atrás aqui a gente pode conferir a ilustração do smog deitado no tesouro aqui, né? Então vamos abrir. O mapa segue o mesmo padrão daquela edição de capa dura, né? A primeira edição lançada pela HarperCollins. Também essa parte. Acho que algumas coisas seguirão os padrões da edição, da primeira edição capa dura, né? A tradução e as ilustrações de Alan Lee. A tradução do Reinaldo continua a mesma. Então o texto continua o mesmo. Deixa eu ver só se alterou alguma coisa nessa questão do prefácio, sinopse. Não, mesma coisa, mantém. Bem legal. Mas tem o sumário dos capítulos e tem o sumário índice aqui das ilustrações. Olha que legal. Então a gente já pode ver de cara, ilustrações internas, temos 27 ilustrações. É ilustração pra caramba, viu? Então, com certeza o livro ficou bem maior aqui. Número de páginas, né? Vai encaixar as ilustrações. Só temos o prefácio, beleza. E temos ilustrações, mantendo o padrão das edições com ilustrações do Alan Lee, essas ilustrações de abertura de capítulo, que são ilustrações de sketch, né? Tipo rascunho, preto e branco, que são ilustrações maravilhosas. Eu amo esse tipo de traço, esse tipo de desenho, né? De ilustrações aqui. Vou passar um pouquinho. Olha só aqui a ilustração da capa. A gente já viu. Deixa eu ver se eu acho outra ilustração legal aqui. Olha aí, ó. O Gandalf, os Anãos e o Bilbo se reunindo aqui, né? Bolando aquela estratégia pra entrar na montanha. Ilustração dos Trolls. Tô passando aqui por cima, tá? Vou ver se eu pego mais uma abertura de capítulo. Adivinha no escuro aí, ó. Vamos ver, né? Ah, e tem final de capítulo também. Então... Ilustração pra caramba, viu? E aí na cidade Goblin ali. Olha quando o Bilbo sobe em cima. Sobe na copa, né? Das árvores. Na floresta, na treva mata. Vamos ver aqui. Ilustração do Smog. Da quarta capa, né? Passando mais as ilustrações, galera. Porque o texto mesmo a gente já viu aqui em vários unboxings e análises e resenhas e tudo mais. Então o texto continua o mesmo. A diferença são as ilustrações, né? Foram acrescentadas as ilustrações do Alan Lee. Uma edição que já existia lá fora. Edição premiada, né? Olha só. Aqui a entrada da montanha solitária. A diagramação também mudou um pouquinho aqui, eu acho. Na diagramação, né? O projeto gráfico. Padrão Alan Lee, né? Não tem muito o que falar. São ilustrações maravilhosas. Eu tenho esse livro em e-book, né? O livro em inglês, com essas ilustrações. Já conhecia essas ilustrações aqui. Então, são ilustrações que são maravilhosas. Não tem muito o que fugir disso, né? Como falei, premiadíssimo. Inclusive tem, né? Um vídeo aqui no canal falando... Um vídeo praticamente biográfico do Alan Lee. Mais focado na sua vida profissional como ilustrador, né? Depois assistam. Então, ele tem vários prêmios. E esse Hobbit ilustrado lhe rendeu um prêmio. Pelo menos um, né? São vários. Várias indicações e tudo mais. Pelo menos um super importante aí que eu lembro agora de cabeça. Então, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Eu tenho o padrão, que é o padrão da edição que eu gosto. É uma edição favorita de capa dura do Hobbit. Então, essa vai entrar como edição favorita porque mantém o padrão interno do texto, né? Capa dura e as ilustrações do Alan Lee. Então, acaba se tornando a edição favorita agora, né? Só... Fica quase meio a meio. Fica quase dividido. Porque a edição padrão, a primeira edição capa dura. Além de ter a capa do Tolkien, as ilustrações internas são do Tolkien, né? Então, fica meio dividido, né? Então, é bom que temos muitas opções e vocês têm várias opções também. Podem ler nessa versão aqui, nessa edição, na verdade. Com a ilustração do Alan Lee ou com as ilustrações do próprio Tolkien. Do Alan Lee são 27, do Tolkien, se não me engano, são 13 que temos na edição aqui no Brasil. Então, ficou maravilhoso. O fitilho aqui, só para finalizar, tem que eu esqueço do fitilho, tem fitilho também. Filho verde aqui, ó. Maravilhoso aí. Essa edição ficou maravilhosa. A editora mantendo sempre o alto padrão em suas edições. O tamanho do livro se conversa com todas as outras edições de capa duras, inclusive com a edição padrão de O Hobbit. Olha só. Mesmo tamanho. Os dois são capa duras. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. E a única aventura em que o Gandalf está te envolvendo é em deixar um joinha aí. Não vamos decepcionar o nosso velho amigo. E como vimos, o livro tem 27 ilustrações coloridas de Alan Lee, quase 40 sketches que são desenhos a lápis, abrindo os capítulos e em outros pontos do texto. Essa edição saiu exclusivamente no Submarino e em empresas relacionadas, como americanas. Se você quiser adquirir esse livro, na descrição está o meu link de Submarino. Comprando nesse link, você ajudará o canal sem custo adicional. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou nos meus links da Amazon Submarino. Você também ajudará o canal se você se tornar um membro. Ajude o canal a salvar o condado, as mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Estamos chegando em 50 mil seguidores. Então me ajudem a divulgar o perfil do Bolseiro no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti